A polícia procura o homem que estuprou a menina de quatro meses na madrugada de domingo no povoado de Santa Maria Eterna, município de Belmonte. Após o crime, ele abandonou a criança no meio de uma estrada de chão, enrolada em um cobertor. O motorista de um caminhão de uma empresa de transporte de madeira passava pelo local quando viu o bebê ensanguentado e acionou o socorro. A garotinha foi trazida para o Hospital Regional de Onápolis, onde precisou passar por um procedimento cirúrgico. Nós identificamos e qualificamos o autor do crime, ele ainda não foi encontrado, dirigências estão sendo realizadas para encontrar na cidade de Santa Maria Eterna, no distrito de Santa Maria Eterna, para podermos prendê-lo em flagrante ainda hoje, mas de qualquer forma, tomaremos as providências necessárias de polícia judiciária e representaremos pela prisão preventiva dele ainda hoje, ao Poder Judiciário de Plantão, para que a prisão dele seja decretada o quanto antes. A intenção inicial do bandido era estuprar a mãe da criança de 26 anos. Quando eu ouvi alguém batendo lá no fundo de casa, aí eu fui, levantei e acordei minha menina mais velha. Aí eu fui abrir a porta da frente e pedi que ela fosse chamar uma colega minha, mais um marido, para poder socorrer a gente. Aí quando ela foi, eu vi ele ia pular para a seca para correr atrás dela. Aí quando eu vi que ele ia correr atrás dela, eu saí correndo atrás também, ele saiu enrabando eu e ela. Aí quando chegou no beco escuro, ele chegou e parou e voltou. Aí ele voltou e eu acho que ele voltou para pegar minha menina. Pouco tempo depois, ao retornar ao local já com a polícia, Claudineia não encontrou a filha, que já tinha sido levada pelo estuprador. A polícia, juntamente com a mãe, foi até um assentamento de trabalhadores rurais, onde mora o acusado. Ele negou, disse que não foi ele, eu falei que foi ele sim, que eu vi ele lá em casa. Ele falou que ele não tinha pegado menina nenhuma. Aí quando a polícia deu uma prensa nele, ele chegou e fugiu. Aí foi quando a gente voltou, procurando ela pelos matos, não conseguimos encontrar. Quando a gente chegou no estradão, a gente viu umas carretas paradas. Tem o bebê sido localizado na estrada, entre o imóvel dela e a casa do autor, no qual foi constatado o crime de estupro. Durante depoimento na delegacia de Onápolis, Claudineia declarou que já tinha sido estuprada pelo acusado uma vez, mas que ficou com receio de denunciá-lo. Ele sempre tentou me pegar a pulsa, eu dormia na casa dos vizinhos, os vizinhos brigavam com ele, falavam que se ele fosse lá que ia dar mal a ele. Aí ele tinha deixado, a mulher dele foi ganhar neném, ele aproveitou e foi lá em casa fazer essa barbaridade. O estado de saúde do bebê não foi divulgado. Obrigado. Obrigado.